Música Gente, eu não tô sabendo como lidar com esses poás E essa barra aqui, que é essa barra Esse aqui tá lindo Achei tão chique esses dois, muito alinhado Aqui a mesma versão, incumprido Eu acho tão chique o poá Sabe que eu adorei aqui, ó, essa lateral Que tem essa listra branca Muito elegante o panchó Eu acho, bom, eu sou suspeita Mas tem uns que amam e odeiam Poá e listrados, é isso Amam e odeiam Não tem nem termo Não adianta, quem ama Vai achar isso aqui lindo, maravilhoso Quem não gosta, vai odiar Então assim, ó, pra aquelas que amam poá A gente vai mostrar hoje bastante coisa poá Que tá hiper moderno Olha que lindo, gente Que é um clássico, né, Carmen? E isso aqui é ótimo pra final do ano Pra ele ser bem em casa Com certeza Com a manguinha que todo mundo quer Que a gente virou neutra Z20 pra cima, que ela em manca hoje em dia Então tá bem assim E esse aqui, olha que graça Esse aqui, gente, vocês... Aqui tá preso, ó Mas essa manguinha, ela é assim, ó E olhem como ela é bonita Uma graça esse vestido Um vestido é lindo Esse mesmo bordado se repete aqui, ó Não, esse vestido é tão sonho Acho um amor Isso aqui é até pro bebê E esse lado aqui não desce Esse não desce É isso mesmo Muito bonito Fica tipo um ombro só Sabe? Uma graça Com um babadinho Acho lindo Adorei esse vestido E aqui agora a gente tem outras opções Pra quem vai receber em casa Ou vai numa festinha Olha que amor Ai, peraí Eu só vou fazer uma parte aqui, ó Dá pra botar sutiã? Dá pra botar sutiã É isso mesmo Não, hoje em dia Isso é importante a gente dizer Porque não é todo mundo Que tem o silicone, não é? É verdade Sem sutiã Então, ó Tem uma alcinha super confortável E ele é porradinho Pra colocar sutiã Tá? Então põe o sutiã Fica super bem abumadinho Isso aqui, olha que amor É um jersey É uma pantacour São peças separadas Que dá pra usar assim Tipo pijama Tipo pijama E tem também a pantacour Que dá pra tu Que dá pra compor Tá? Então a roupa que tu tá bem confortável Inclusive pra azul marinho Olha essa linda essa blusa Deixa que eu pego aqui Olha que lindo que fica Lindo E até pra quem vai pra ver na praia A cor de manjó São azul Azul também Que lindo Esse vestido eu achei um índice Esse vestido aqui é um outro Que é uma graça Olha a manga que é mó Ele é um crepe Crepe E ainda tem aqui um brilhinho E ele fica um pouco assimétrico embaixo Tá? E atrás Olha aqui Não marca nada Pode colocar sutiã Então ótimo Esse pozinho aqui também É um outro conjuntinho Pode ser conjunto ou não Ó Tá lindo Fica lindo, né? E olha a graça da bijuteria A bijuteria fica um toque Tanto diferente, né? Isso aqui é como se estivesse sem roupa, né? Gente Esse aqui é um macacão Que a gente já teve Mas graças a Deus a fábrica repetiu Olha que delícia Tá lindo Lindo É uma roupa de malha Gostosa de usar Olha aqui Muito lindo E esse aqui nós temos até o 52 Também tem o G3 Tá? Aqui tem esse outro vestidinho Que é uma graça Ah! Não Fala aí que amor Por quê? Por quê esse vestido? Olha que vestido lindo, gente Olha aqui que amor Olha que amor Olha que amor Esse vestido Eu achei tão delicado esse vestido Não Ele tá lindo Uma graça E pra quem quer uma coisa mais arrumadinha Também isso aqui tu pode até ter uma forma pura, né? Cabe? Qualquer coisa, ó Claro Ele tem essa aplicação embaixo Um pouquinho de bordado Mas o bordado não tem brilho Esse tecote fica bem bonito Essa manguinha aqui Curtinha Mas esconde o que a gente quer esconder Com um macicão, assim Com um detalhezinho Né? Super escolhas aqui da Uber Que veste do 44 ao 54 Mas com certeza Esses vestidinhos aqui Cabem em qualquer mulher Exatamente Isso a gente quer deixar bem claro Porque a gente é especializada No tamanho grande Mas a gente também consegue este Uber, não é? Porque tem muitas peças assim, ó Que a gente gosta de usar Mais soltinha Mais despojada Exatamente Tem como usar É isso aí, gente A Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a gente quer todo mundo aqui